Ainda bastante abalada, a irmã do vigilante assassinado esperou por mais de 15 horas no Instituto Médico Legal pela liberação do corpo. Fazer o reconhecimento de Diego Marçal de Brito foi a segunda situação mais difícil na vida de Jennifer. A primeira foi tentar reanimar o irmão no local do crime. Quando eu cheguei, eu realmente achei que ele estava desmaiado, porque não tinha sangue. E eu comecei a reanimar ele e o sangue começou a sair. Foi aí que eu vi que tinha uma perfusão. Aí eu fui pedir para ligar para o SAMU, ligaram para o bombeiro. Diego Marçal, de 36 anos, foi morto com um golpe de canivete no peito. Segundo testemunhas, o suspeito do crime é um motorista do transporte coletivo de 60 anos. O motivo foi uma briga entre os dois durante uma viagem entre Trindade e Goiânia. Ele se achou ofendido na situação de ter sido agredido no rosto, com tapas e socos e chutes. Então, segundo ele, perdeu o controle naquele momento emocional. E quando desceu, foi agredido novamente. Ele disse que já não se deu por si mais, onde pegou essa arma branca e desferiu o golpe na vítima. Segundo a polícia, depois do crime, o motorista seguiu viagem normalmente, levando os passageiros. Ele passou por três terminais, até ser parado por uma equipe da Polícia Militar, nesta plataforma que fica na região central de Goiânia, uma distância de quase 30 quilômetros. O homem foi preso em flagrante e deve responder por homicídio. Segundo ele, achou que foi uma lesão superficial e que estava tudo bem, por isso que ele seguiu adiante, que alguém prestaria o socorro dessa lesão leve. Não tem como fazer o que ele fez e achar que não tinha sido nada. As outras pessoas que estavam no lugar me ligaram, ele poderia ter ligado para alguém e depois ter ido embora. Diego Massal não era casado, mas deixa dois filhos de 3 e 15 anos. A família está revoltada pela forma como o vigilante morreu. Eu espero que ele fique preso, porque a idade não justifica o que ele fez. Ele fez com consciência. Se ele não tem idade para responder, ele não tinha idade mais nem para estar trabalhando. Se ele estava trabalhando é porque realmente deixaram ele, porque ele estava apto para isso.